O Jornal André Amorim Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Edição de hoje Terça-feira, 5 de junho de 2007 Vamos às manchetes Qualificação profissional grátis Cursos Petrobras abre inscrições hoje Buscas Polícia Federal investiga Até irmão do presidente Vantagem já está garantida Pelo Supremo Tribunal Federal Servidor aposentado ganha até 50 mil reais em atrasados Escopetaria Quando o fuzil vira guitarra Cabral Disse assim É crime omitir disciplinas em boletim Você vai saber a respeito da saúde Tipo um fio Estas outras notícias Você vai saber logo mais Do Jornal André Amorim Que já está no ar Pra você Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal chico de notícias até o fim Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê R$ 180 mil pode ser sua, concorra a 31 prêmios por semana, são 6 carros zero do valor de R$ 25 mil, é, muito bem, muito bem, muito bem, a cartela, está, ou o selo, né, sei É, o selo está na capa, e mais detalhes na página 22, pode ser que esteja lá o, 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 o outro selo, não sei, mas enfim E tem ainda, carros, motos, câmeras digitais, computadores, DVDs com carro, Q, máquinas de lavar, roupa, micro-ondas, MP3, videoplayers, refrigeradores e televisões de plasma Essa promoção tem o apoio das Casas Bahia, dedicação total a você, e da Yamaha Promoção O Dia da Sorte É mais uma promoção do seu jornal O Dia, evoluindo para você E o jornal O Dia de hoje custa R$ 1,00, isso mesmo, R$ 1,00 de segunda a sábado O site de O Dia Online, www.odia.com.br Vou repetir, www.odia.com.br Confia as ofertas, as Casas Bahia no seu jornal O Dia, cada promoção das Casas Bahia que eu vou te contar, uma beleza E hoje é o selo número 3 do quarto e último livro de 50 receitas light de 15 minutos, que fala sobre os lanches light Muito bem, eu quero mandar um beijo bem gostoso para a Viviane Pasmante Viviane Pasmante, um beijo para você, um abraço no teu marido e... É no teu filho, né? É, acho que é, no teu filho Muito bem, muito bem, muito bem E um abraço na tua família, viu? Vamos às... Ah! Julio... Deixa eu mandar um beijo bem gostoso também Juliana Paz Juliana Paz Um beijo bem gostoso para você, viu Juliana E um abraço no teu namorado, viu? Nosso comercial, ou melhor Dei uma de Flávio Cavalcante agora Nosso comercial, por favor Agora, as notícias, por favor Qualificação profissional grátis Cursos Petrobras abre inscrições hoje São 2.910 vagas no Rio Na página 18 do Jornal Dia Confia os locais de atendimento que vai até o dia 15 Buscas Polícia Federal investiga Até irmão do presidente Federal prende 77 suspeitos de contrabando E faz buscas em casa De um dos irmãos de Lula Plano de saúde individual Vai ter aumento maior do que a infração E agora No Jornal André Mourinho A notícia mais quente do dia Muito bem, muito bem, muito bem Ah, eu quero mandar um beijo também Para, acho que é Juliana Martins Ela trabalhou na mariação Na primeira fase da mariação Junto com o D. Antão Melo Com o Cláudio Raiz Enfim A André Marques É, que fez o Mocotóia Juliana Martins Um beijo bem gostoso para você Viu? Ana Marcum A ex-esposa do Heitor Martinez Um beijo bem gostoso para você também Viu, Ana Marcum? A Juliana Martins e Ana Marcum Estão no espetáculo chamado Um espetáculo que fica no Planetário da Gávea No Teatro Maria Clara Machado Esqueci o nome do espetáculo Mas agora vamos lá Vamos à notícia mais quente do dia Vamos lá Acho que é Ah, lembrei o nome da peça Anjos Urbanos Anjos Urbanos No final de semana Você pode assistir É, você pode assistir no final de semana Não sei se está na sexta, sábado e domingo Mas com certeza você pode assistir Anjos Urbanos Agora sim, vamos lá A notícia mais quente do dia Vantagem já está garantida pelo Supremo Tribunal Federal Servidor aposentado ganha até 50 mil reais em atrasados E nativos e pensionistas da União Podem recorrer à Justiça E garantir paridade em gratificação Paga desde 2002 Decisão do Supremo Tribunal Federal Quer dizer Favorece 240 mil pessoas Chama do Pan Sai do México e vem para o Brasil A acusado de chefiar máfia das vans Vereador de São Gonçalo é preso Panfletos do tráfico da penha Tem ameaças contra moradores No dia do meio ambiente Mundo discute os danos do aquecimento Escopetarra Eu falei escopetaria Mas não é É escopetarra Escopetarra Quando o fuzil vira guitarra Cabral É crime omitir disciplinas em boletim Sérgio Cabral Filho subiu o tom Nas críticas da Secretaria de Educação E chamou de criminosos Ou de criminosa A omissão das matérias que estão sem professor Ele também se mostrou indignado Com as declarações do diretor Degaze Eduardo Gameleiro Que defendeu a tese De que a falta de educadores Nas unidades não prejudica A recuperação de menores infratores Ontem o governador esteve em Vigar Geral E conheceu uma guitarra Feita de um fuzil AK-47 No caderno ataque do jornal Dia Luiz Alberto pode desfalcar o Fluminense Na decisão contra o Figueirense No caderno dia deus do jornal Dia Fashion Rio Miss Brasil vai desfilar amanhã Esta noite Gisele Bintian é a atração E a última do jornal André Noir Um jornal cheio de notícias até o fim Saúde por um fio Sem equipamento para tratar pacientes com fratura Médicos do Hospital Rocha Faria Improvisam galões com água como contrapeso Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Noir Edição de hoje Terça-feira, 8 de junho de 2007 Edição 163 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Fui! A gente se vê por aqui High school sweethearts Love was so brand new We took the vows of man and wife Forever For life I remember how we made our way A little patience The times we prayed Can't imagine that this love is through Feeling the pain girl When you lose Oh no It's too hot 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 Gotta run for shelter Gotta run for shade It's too hot 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 Gotta cool this anger What a mess we made So long ago You were my love You were my love Oh my love Too hot Too hot Too hot Tchau, tchau.